Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Guppi. Esse é o seu canal, pra você que é amante do Guppi, o peixe ornamental mais famoso do mundo, beleza? Hoje eu vim falar sobre três pontos importantes pra você que quer começar a criar Guppi, beleza? Vou passar passo a passo aqui, mas de maneira bem resumida pra você, fique ligado, ok? Primeiro ponto galera, é instalação, ok? As instalações, elas tem que ser planejadas, tá? Você tem que fazer todo um planejamento de instalação, como serão os aquários, por quê? Como serão arrumados, como será a estante que você vai, a organização dos aquários nas estantes, por quê? Na medida que você for criando o Guppi, você vai perceber o quanto é prazeroso, Mas você também vai perceber o quanto é trabalhoso, beleza? É trabalhoso gente, é bom, mas dá muito trabalho Criar peixe ornamental dá muito trabalho, ok? Então esse é um ponto que você tem que estudar bastante Como será a sua instalação de aquários, tá bom? Iniciar, inicial, tá bom? O segundo ponto é manejo, beleza? Manejo Então você tem que ter uma clareza do que você vai fazer, quais as etapas que você vai fazer durante o manejo Que seria alimentar, fazer trocas parciais de água Que seria as TPAs Você fazer prevenção com medicamentos Você tem que saber a hora certa de alimentar Quantas vezes alimentar por dia Quando o peixe estiver doente Você tem que saber os medicamentos certos pra cada doença Então esses são os pontos importantes que você tem que estar ligado Você que vai começar a criar grupo, beleza? E o terceiro ponto também Que é um dos pontos que são muito importantes Não pode passar em branco Quais os tipos de alimentos que você vai utilizar na tua criação Pra maximizar essa criação Tanto no sentido reprodutivo Quanto no sentido de longevidade Ou seja, você dá uma qualidade de vida para o teu peixe Através de uma boa nutrição Então você vai ter que Primeiro ponto Você vai ter que observar que o gupe é um peixe onívoro Então onívoro quer dizer que ele se alimenta Tanto de matéria animal Quanto de matéria vegetal, beleza? Então você vai ter que estudar Você vai ter que pesquisar Sobre os alimentos aí Mais próximos do que atenderia As necessidades nutricionais do teu gupe Ok galera? Fiquem ligados nos vídeos que virão Neste canal aqui Do clube do gupe Que eu vou estar passando várias dicas Cerca de tudo isso que eu falei agora Tá bom galera? Somente dá aquela compartilhada Dá aquele like maroto E também dá o seu comentário Tá? Críticas são muito bem-vindas Também elogios Também são mais bem-vindos ainda E críticas construtivas Melhores ainda galera Beleza? Fiquem conosco Tá bom? E é isso aí galera Até o próximo vídeo Clube do gupe 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 Clube do gupe